A come do pavinho chegou, pode acreditar Olha a Cristina aí, come do pavinho Que legal, cara, olha o salado aí Grande Alberto, cara, que coisa linda Moço, que trabalho fantástico Meu grande amigo de longa data O Saladinha, cara Que emoção, não tem inscrição pra ver um negócio desse aqui Olha isso Gente como a gente, gente da minha vida Kirinópolis é fantástico, cara Olha isso, cara, que grande salada Olha lá, cara, que coisa linda Que espetáculo Bombe do pavinho, até que enfim deu certo eu ver, cara Que coisa linda Esse é o nosso Saladinha Grande Alberto Isso não tem preço, cara Olha isso aí A família do Saladinha, cara, que coisa linda Lá o Antônio É só curtição É isso aí Isso aí O Adriano vai curtir também Lembrando o efeito da criança na vida dele Crianção Grande Alberto Vou fotografá-los agora Lá, chega lá Lindo demais